Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos de gás, atas de ilusão, e um sonho altaz, feito um balão. Voar, 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 eu sou assim, brilho do farol, fazendo mais amargo o fim. Simplesmente o som, rock do gol, ou quem sabe já, sou só isso, nem mais, nem mais. O que faz de mim tem dupla ver? De querer sentir o que eu não posso ter? O que faz de mim ser o que sou? É gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair. Ou mudar de cor, anjos de gás, atas de ilusão, e um sonho altaz, feito um balão. Voar, 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 eu sou assim, brilho do farol, fazendo mais amargo o fim. Simplesmente o som, rock do gol, ou quem sabe já, sou só isso, nem mais, nem mais. O que faz de mim tem dupla ver? De querer sentir o que eu não posso ter? O que faz de mim ser o que sou? É gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração. Mais alto coração. É gostar de ir por onde ninguém for, descer até a sua vida.